Música Ser fuzileiro naval, primeiramente, é uma grande realização pessoal. O sentimento de dever cumprido, de saber que você fez o seu melhor e que a instituição te reconhece por isso, não tem dinheiro que pague isso. O reconhecimento é uma das maiores coisas que nos motiva até hoje. Música Instrução Adestramento Escolta Patrulhamento Operações terrestres Os fuzileiros navais do Planalto Central desempenham diversas ações, além da garantia da Lei da Ordem e do desembarque anfíbio. No Planalto Central, eles estão concentrados, em sua maioria, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília e no Grupamento de Fuzileiros Navais, organizações militares que compreendem a área do Comando do 7º Distrito Naval. Música O Centro de Instrução e Adestramento de Brasília é o local onde são formados os recrutas fuzileiros navais. Lá, eles passam por um curso de formação militar que dura quatro meses. O curso trabalha o binômio instruir e formar, no qual o instruir é afeto ao departamento de instrução e o formar é afeto ao corpo de alunos. Basicamente, o formar está ligado à disciplina, a tirar do aluno, oriundo do meio civil, essa roupagem civil e transformá-lo em militar e cultivando a cada dia, fomentando a cada dia os valores militares. Os fuzileiros navais que trabalham no SEAB são responsáveis também pela formação dos guarda-marinhas do Serviço Militar Voluntário. Eles atuam na instrução e no adestramento desses alunos. Música Já o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, o GPT, atua em diversas tarefas. Ao todo, 658 fuzileiros navais trabalham com operações terrestres, controle de distúrbio, atividades com cães, operações ribeirinhas, escolta de batedores e segurança de autoridades. O propósito do grupamento é contribuir para o preparo e emprego do poder naval dentro da área de jurisdição do Sétimo Ministro Naval, além de realizar defesas de instalações militares e civis de interesse da marinha dentro dessa mesma área. Música 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 Legenda Adriana Zanotto